Ah, sim, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui de nova série pro canal E dessa vez, uma nova série de Bakugan! Sim, cara! Uma nova série de Bakugan que, cara, eu espero muito que vocês apoiem Se você não quer que essa série pare agora no primeiro episódio, clica nesse joinha, nesse like, nesse gostei aí embaixo Porque é o seguinte, vamos fazer o seguinte, se bater mil, exatamente mil joinhas nesse vídeo, a série continua Agora, se não bater mil joinhas, likes, gostei, eu acabo a série, fechou? E faço outra Então, vai ser mais ou menos esse o nosso combinado Então, se você quer que continue, já sabe, deixa o joinha Mais uma coisa, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, cara, não perde os nossos vídeos Ative o sininho, tem uns três vídeos ao dia, um às onze, um às três e um às seis São três vídeos épicos, então se inscreve, ative o sininho pra você receber as notificações do canal Fechou? Mais uma coisa que eu peço a todos vocês É que me sigam no Instagram, que tá aí embaixo, caso você queira saber como eu sou na vida real Então me segue lá, cara, faz isso, segue eu lá Veja minhas fotos e saiba como eu sou na vida real, beleza? É nóis, tamo junto, cara, valeu, falou, fui e tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, tudo bem, daqui a pouco tem escola Eu tenho que me preparar, cara Beleza Ótimo, sapato pronto, tudo preparado Tá bom, agora eu tenho que lembrar o que eu tinha que fazer mesmo Ah, é verdade, calma aí Aqui, fecha a porta Calma aí, deixa eu só ver se minha mãe tirou tudo do fogão aqui E... Ufa, ainda bem que eu tava aqui, que ela pediu pra mim desligar um bolo É, eu acho que não queimou, eu acho Ai, 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 droga, droga Tá, tá bom Ai, ai, e ela ainda deixou a porta aberta, né? Acho que foi pra mim, pra mim sair Bom, não posso me atrasar pra escola, mas... Deixa eu só ver certinho se eu só tenho tempo Ah, aqui no computador, tudo bem Tá, tenho tempo sim, tranquilo Caramba Mais um dia que estamos aqui, não é, Drago? Olá O que você quer? Ah, não, na verdade é que nada Queria saber como é que você tá Bom, eu sou o Bakugan, tô bem Ah, faz sentido Peraí É o Khan O que o Khan tá fazendo ali? K-A-N Khan Será que eu devia juntar as letras do nome dele e formar alguma coisa? K de... Caramba A de... Aleatório E N de nariz Não, não, não tem sentido não Tá, eu acho que eu vou sair Tá, vou lá falar com ele Beleza Tá Trancar Pronto Oi, Khan Oi, Goten Ah, então você tá aqui É, eu tava te esperando Percebi que você tava me esperando Cadê a sua bolsa? Minha bolsa? Vai pra escola sem bolsa? É, é, eu deixei na escola Tá bom Você deixou no armário da escola Faz ter sentido Mas, cara Lembra que a professora passou muito trabalho E a gente não pode se atrasar Ih, peraí E essa sua roupa da Supreme? É, da hora, né? Sei lá Parece piratona Bom, não importa Cara Cara, faz tanto tempo que a gente tá com nossos Bakugans, cara Que eu até, sei lá Achei meio estranho Sei lá Faz alguns dias E ninguém procurou mais sobre aquela explosão que deu os Bakugans e tal Cara, acho que a gente devia dar uma olhada lá e fazer uma live lá Pra mostrar pra galera, todo mundo Que aquela explosão não é tanta coisa E é uma explosão do bem também Eu acho que é uma ótima ideia, cara É O que você acha? Ah, eu acho tão bom não, hein Acho que a gente devia até chamar a Rebeca pra ir lá Hum, sinceramente, Goten Acho que pode estar ruim Por que? Nem tem nada de ruim lá Ah, vai saber Aí, cara A gente tem um tempo antes da escola Já sei Vamos fazer uma batalha de Bakugan, então De treino, só Então vamos lá Eu quero Três, dois, um Abrir arena Ah Hã Que? Que? Cara, você não viu que a gente tá tendo uma... Bom Batalha? Bom Eu sou Não te interessa Hã? Hã? Caramba, cara grosso Isso é em educação Ah, não importa Essa batalha que vocês estão fazendo Pode mudar o mundo Hã? Que? Como assim, cara? Pode mudar o mundo É só uma batalha de Bakugan, cara Não Não é só uma batalha de Bakugan Fala por mim Ela pode mudar o mundo Cara, você é muito dramático Goten, esse cara tá louco Ele é muito dramático, cara Muito dramático Eu acho que ele devia, sei lá Pescar Porque ele ficava mais calmo, né? Batalha, de uma vez Ah, tá bom, cara Tá bom, desculpa aí Tá bom, né? Sério? As pessoas Cara, meio maníaca Quando os Bakugans Vejeram pra terra, né? Mas, tudo bem, né? Eu lembro como se fosse ontem As pessoas ficando malucas Forbido Ai, que que é isso, cara? Você ouviu? Eu ouvi Mas, que droga é essa, cara? Eu não sei Eu sei que o céu tá estranho, cara Você tá percebendo isso? É, agora são que horas, mais ou menos? Sei lá, quatro horas? Já tá assim o céu É estranho Estranho pra caramba, cara Eu não sei o que me entrega mais Ahn Ahn Bom Sei lá Ahn A chuva que acabou de dar um ano Quando eu falei que o céu tava estranho Ou Ahn A chuva parar do nada Então, no verão É Então, pra chuva ser passageira, né? Ah, cara Cara, essa sua roupa era suprima Eu tô achando que é pirata ainda, cara Não é Cara Você veio com ela do nada Tá bom, não importa, tá bom Ó Vamos, vamos Vamos com calma Vamos procurar de onde veio essa explosão Porque não tem ninguém aqui perto E isso eu tô achando um pouquinho estranho Será que foi aqui nessa avu? Nessa avu? Ah, avu? Não, não Não sei Aqui não tem nada explodido, não Nessa empresa aqui Bom Ah, cara Peraí Cheiro estranho vindo daqui Queimado? Eita Que maluquice é essa, cara? O que é isso? Cara, eu não sei, mas Algo ruim Foi ruim demais Será que isso aqui é explosão? Ah, descobre aí se é uma explosão Caramba, cara Será que isso aqui é coisa de alienígena? Ó Ó Aqui dentro é uma boa Tipo, de boa Ué Achei que aqui estaria pior Que droga é essa aqui? É, também quero saber Cara Peraí Peraí É como se as estrelas estivessem caindo do céu Porque isso aqui caiu do céu Será que caiu mais negócio tipo esse... Que que é isso? Olá Ah Ele fala O que foi? Esse negócio falou Como assim? Eu não vou pegar isso não É meu É meu Eu vou vender isso aqui por um milhão de reais Sei lá Caiu do céu Peraí, cara Eu vou levar isso pra casa Vamos ver pra que que serve, cara Tá, vamos Caramba E parece que as estrelas estão realmente caindo do céu Tá caindo um monte, cara Pera Se isso aí fala de acordo com você... Eu falo Ah Eu não acho que eu não sei o que eu ouvi Você não ouviu ele falando agora? Não É porque ele não pode me ouvir Só o dono do Bakugan pode Ba-quê? Bacu-quê? Tá falando Com ele Com o negócio tá na minha mão aqui Ai, ai, ai Ô Baku... Bakulã O que que você tá querendo dizer? Tô dizendo Que ele não está te ouvindo Quer dizer Que ele não está me ouvindo Tá vendo? Você é burro, Bakugan Bom Não importa Olha Tenho coisa pra conversar com você Me leve pra... Pro seu refúgio Que conversaremos melhor Cara Ok Botei na minha bolsa Mas essa bolinha Parece que sabe falar Tá Peraí Será que vai acontecer que nem nos filmes? Sei lá, cara Peraí Lá na frente Teve mais um que caiu Bora pegar Vamos pegar esse aqui pra você Vamos lá, vamos lá Ah, que história legal, né? É, aquele dia foi louco Foi louco Comecem a batalha Ah Tá bom Tá bom, cara E aí Trevoso das trevas Dark Dark Trevoso das... Tá bom Vamos de uma vez Tudo bem 3, 2, 1 E abrir Arena Dan Lula 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 Casgo Lula Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri